Mulher descobre traição e cola cartaz de térmito no carro do companheiro, em rua de Belém. Crie vergonha na cara! Recado viralizou nas redes sociais após se colocá-lo deste domingo, dia 15, um carro estacionado da avenida Marquês de Avaldo, bairro Pedreira, em Belém. Olha só aqui, ó. Olha aqui, ó. Cartaz assinado por Naná viralizou da internet. Um cartaz escrito à mão e colado na lateral de um carro chamou a atenção de quem passou pela avenida Marquês de Avaldo, bairro da Pedreira, em Belém. No domingo, dia 15, dele, uma mulher identificada pelo apelido de Naná demonstrava estar cansado da traição do companheiro. Ela fez desabafo sobre a amante do companheiro. Crie vergonha na cara e venha morar com a moça. Respeite ela. A mensagem viralizou nas redes sociais. Olha só o que está escrito aqui. Alessandro, depois de 13 anos, nós vivemos juntos e você sumir toda semana e ver dormir com essa moça. A gente trabalha juntos enquanto você volta para casa quem transa. Ela não te satisfaz no sexo? Na segunda-feira, volte em casa para pegar suas coisas porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha morar. Eu acho que está escrito com a moça. Respeite ela. Assinado Naná. Descobriu que conforme ela o cara tem um amante, então que vai morar com o amante. Conforme a Naná, eu acho, né? Que deu para entender aqui.